Fala galera, beleza? Aqui é o Dinossalmo Galera, hoje eu vim fazer esse vídeo aqui Pra comentar com vocês aí sobre Os banimentos De PS4, PS5 aí Por tá Fazendo coisas erradas né galera Quem não está Se comprometendo com os termos De uso Do Playstation 5 Playstation 4 aí Beleza galera? Então já deixa seu like Compartilha aí E não se esqueça de se inscrever no canal hein galera Então bora lá Só um recadinho antes de começar o vídeo Pessoal, já me chamaram até de Nilo Chamber, pra você ver galera Galera, estou fazendo a rifa Desse PS4 aqui Esse PS4 galera, já foi Sorteado, porém o ganhador Dele já comprou o PS5, já vendeu o PS4 Dele, e eu resolvi Sortear pra ele galera, que é um amigo Meu, entendeu? Já é a segunda Rifa de PS4 assim em menos Em menos de dois meses Então galera, o Nilo Chamber Aqui ó, vai estar sorteando esse PS4 Por apenas 30 reais galera Quem tiver interesse Falta apenas 13 números Pra fechar a rifa aí Ó galera, vem vários jogos exclusivos São cinco jogos Vê o que o Zony Hatch Prank É... Zé Horizon Zero Dawn The Last of Us E vem o FIFA FIFA 15 aí pessoal Beleza? Dois controles E esse videogame galera Ele tem dois anos de garantia Nota fiscal Do Magazine Luiza Beleza? Então fica o recadinho aí Quem tiver interesse O contato vai estar na descrição Beleza galera? Então bora lá galera Vou falar sobre o banimento aí Das contas Eu tava vendo a matéria aqui No site Meu PS5 Meu PS4 Pra poder pessoal Analisar certinho O porquê que a Sony Tá banindo né Esses usuários E a galera Tá mó comentando Ô Dino Não compra não Não compra PS5 não Não compra Xbox Porque senão Você vai ser banido Porque eu tinha prometido Galera De ban... De banir não Eu tinha prometido Baixar as contas Pra quem virasse membro Resgatar os jogos De PS4 Da Playstation Plus Collection Para os membros E galera Eu prometi E vou cumprir galera Tem 4 ou 5 membros Que tão querendo resgatar Chegando o PS5 aí Quando eu for comprar Com certeza eu vou resgatar galera Vou pôr minha Minha conta em risco Entendeu? Se caso o baninho console Fazer o que né galera? Fazer o que eu vou vender no LX né Igual o cara tava vendendo Então pessoal Tem um anúncio no LX Cara Eu até entrei em contato Com o cara pra ver Mas é fake pessoal Não acreditem Que o cara tá vendendo Por 3,5 lá Com certeza são caixista aí A galera da zoeira né Que gosta de fazer Uma brincadeira aí Que deve tá Comentando ainda O cara Fui banido Não sei o que Não sei o que Pessoal Esses caras Que tão sendo banidos Galera São pessoas Que estavam usando De má fé Tavam resgatando Mais de 200 contas Com certeza A Sony Ficou Vigiando Essa galera aí Que tava Tipo resgatando Essas contas Para PS4 E o ban Pessoal Que eu pesquisei aqui São durante 14 dias A galera tava falando Que foi banido Permanentemente Mas não O que que o pessoal Tão fazendo Galera O pessoal Tão pegando Prints De pessoas Que foi banido De verdade mesmo Por estar usando Hacker É Tarem usando Assim Tipo assim Termos galera Usando alguma coisa Contra o termo Da política ali De uso né Do usuário É Que a Sony tem Todas empresas Pessoal Tem as regras ali Entendeu O Youtube Tem suas regras Netflix É O Facebook Também Entendeu Se você Infringir as regras Com certeza Você vai ser banido Galera É Já aconteceu Com um Youtuber Grande já De infringir As regras aí É Colocar pornografia Pedofilia Essas coisas assim O site pessoal Tá Não tá aceitando Mais nada E a Sony Tá entrando Nesse vigor Pessoal De não aceitar Assim Xingamento Tá tendo galera As regras aqui Ó Eu tava vendo Tava tendo assim Ela tá banindo O usuário É Por ofensas Ofensas assim Sabe Tipo As testes sexuais Pedofilia Essas coisas aí É Assim também Sobre racismo Entendeu Então pessoal Vai acabar Cara É Por exemplo Se a pessoa Tá do outro lado Lá na internet Tá Tipo assim Achar Que a internet É Assim Um lugar sem lei Né Vai acabar Pessoal Graças a Deus Aí As empresas Estão Mais rigorosa Né Nesse sentido E com certeza Pessoal Eles vão estar Assim Banindo Banindo Ou dando advertência Pra quem não respeitar Os usuários Galera Tem que respeitar Os próximos Esse dia mesmo Eu tava jogando O PES 2021 Cara Eu golei Um adversário Lá O adversário Mandou um monte De mensagem Galera Me xingando Falando Que eu apelei Então cara Essas coisas aí Galera Tem que acabar E com certeza Pessoal A gente que tem filho Família É complicado Minha esposa jogar Minhas filhas E alguém lá do outro lado Xingar elas Eu vou ver se eu acho Um vídeo aí pessoal Vou deixar uns trechos Pra vocês De um cara Que tava perdendo Se eu não me engano Era no FIFA E o cara começou A xingar O outro A ofender Cara Cara É um absurdo Galera Você tem que ver Esse vídeo Pelo amor de Deus Tá gravando Brasileiro É né Tá me chamando De vagabundo Como é que é Coreano Vagabundo Caraca Ele não para Parece uma gravação Tá ligado Vagabundo Ladrão Seu vagabundo Vai vagabundo A gente que joga Videogame né Desde 1990 1980 E pouco E bolinha aí A gente sempre sonhamos Cara em jogar Com um amigo Que mora no Japão Com um amigo Que mora nos Estados Unidos E Essa geração pessoal Tem o privilégio Cara De tá jogando Aí online Quanto a pessoa De outra cidade Com um amigo Do exterior Pode até aprender A falar uma língua Diferente Mas não pessoal A pessoa começa a xingar Ofender as outras Então galera Eu acho justo até Essas pessoas Serem banidas Sobre compartilhamento De contas Também galera Os usuários Estão sendo banidos Estão sendo banidos A Sony Não tá deixando Mais tipo assim A galera Compartilhar 20 30 contas Por exemplo Tem vários Eu já comprei Contas secundárias Tem amigos meus Que usam E galera Querendo ou não É ilegal Você vê lá Jogos que é lançamento Sendo vendido A 50 reais Então Esse compartilhamento Com certeza O mesmo jogo É vendido Pra 30 40 Até 50 pessoas Querendo ou não Pessoal É ilegal É ilegal Esse fato aí De tá compartilhando As contas Isso aí Tá gerando Banimento também Outra coisa galera Que tá gerando Banimento É a pessoa Usar algum artifício Pra ganhar a partida Usar algum hack Usar algum programa Pra poder Sei lá Ele obter vantagem Entendeu Esse dia mesmo Eu tava jogando Acho que era o Call of Duty No novo lá World Wars lá E cara De repente O cara sumia Sumia da tela Tipo assim Atirava na gente O cara voava Pulava Pô Absurdo galera Não tinha como Algum hack O cara tava usando ali No jogo Pra levar vantagem Entendeu Outro jogo também galera Que eu tava jogando Era o Fall Guys Aí não eu chamei Minha menina pra ver Eu não consegui Pessoal Ganhar uma vez Naquele jogo Tipo assim Eu ganhava Às vezes chegava em primeiro Mas eu não consegui Pegar a tacinha Que é o troféuzinho A última vez A última tentativa A minha galera Até desanimei Que eu tava jogando Tava naquela parte Que começa a cair Cair lá embaixo Cair aquele Que você tem que ficar pulando Pulando E começa a cair o teto Você vai cair lá pra baixo Cara Eu tava aí Só eu e um cara Pessoal E começou a cair Começou a cair Ele não caía Entendeu Ele começou a frutuar Sei lá Não sei o que aconteceu lá Só sei que eu caí E ele ficou lá Frutuando no alto Entendeu Algum artifício Alguma coisa Ele tava usando Ilegal Ali Não sei se Por meio do computador Não sei o que o cara fez Só sei que ele Chegou em primeiro Ele não caía Ele ficava frutuando Ali Nos bloquinhos Entendeu Então galera Puxa cara A gente sempre torcemos Pra jogar online Pra poder A internet Tá acessível Puxa Poder jogar com um amigo De outro local É muito legal Né pessoal Só que porém A galera sempre Vai dar um jeitinho Um jeitinho De malandro Pra poder Trapassear Então pessoal Eu acho Cara Eu acho Que é ilegal Eu acho que a Sony Tá certa mesmo Não é passando pano Entendeu Com certeza A Microsoft Também vai pegar No pé disso aí Porque pessoal É um jeito assim De proteger os usuários Né amigo Eu Na época que eu tava Com o Xbox One Eu Tipo assim Eu tava querendo Pegar o FIFA 20 Pra locadora Né E eu achei um anúncio Até um amigo Compartilou um anúncio Por 10 reais Cara O FIFA 20 Eu falei Eu vou pegar né cara Que é pra locadora mesmo E eu acessei galera Pelo computador Acessei pra Pra baixar Pra tipo assim Colocar a conta Ali no computador E eu entrei lá galera Tinha 90 usuários Usando aquele mesmo FIFA 20 A pessoa logava E depois tinha que Desconectar Da rede Entendeu Tanto a Microsoft Como a Sony Cara Elas vão tá ligadas Nisso aí pessoal Elas vão tá ligadas Nessa malandragem O Game Pass O pessoal usa Essa malandragem Também De tipo Assinar um real Aí depois Ir lá e cancelar Aí depois vai Criar outra conta E continua usando O Game Pass Entendeu Na sua conta principal Então pessoal Essas malandragem Aí cara Eu acho que as empresas Vão ficar mais de olho Aí E vai tá valendo Os usuários É Eu acredito galera Que tipo assim Pra resgatar Essa PSN Plus No máximo 10 consoles Estaria ótimo Entendeu Porque Eu sei galera Que tem muitos Eu sei que É lógico Eu no meu caso mesmo Eu tinha dois PS4 Vamos supor Pra mim resgatar Pros meus dois PS4 Seria até justo Eu pago PSN Eu comprei o PS5 Mas tem amigos meus galera Que tem quatro Cinco PS4 Às vezes usam na locadora Se eles estão pagando Eu acho que até justo Agora galera Duzentos A trezentas contas Cara É complicado mesmo galera Eu acho que A pessoa tava pedindo Pra banir o console dela Então é isso aí galera Essa é a minha opinião Eu acho que se as pessoas Infringiram a lei Tem que ser cobrado Tem que ser pago Tem que ser punido E é isso aí pessoal Comenta aí pessoal O que vocês acham Desses banimentos Vocês acham que a Sony Tá errada Vocês acham que tem que Banir esses caras mesmo Ou vocês acham Que a Sony Devia liberar Total Sabe tipo assim Ou não devia nem Liberar esse esquema De baixar Através do PS5 Essa PSN Essa PSN Plus Collection Minha opinião também galera Eu acho que essa PSN Plus Collection Eu acho que ela devia Dar um prazo ali Pra galera resgatar Entendeu Olha Até dezembro Vai estar liberada Essa PSN Plus Pros usuários de PS4 Por que pessoal Ia dar uma motivação Pra galera assinar Fazer assinatura Da PSN Plus Essa é a minha opinião galera Beleza pessoal Quem gostou do vídeo Deixa seu like Compartilhe E comenta aí galera Beleza Quero ver a sua opinião aí É isso aí pessoal Falou Até a próxima Abraço Tchau